Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sou do Bloco de Esquerda por trazer este debate um tema sobre políticas para a deficiência, um tema que toca de forma especial todos nós. Permitam-me que fale agora da Rede Nacional de Balcões de Inclusão. Desde o passado mês de Abril, estes balcões prestam um serviço de atendimento especializado a pessoas com deficiência ou incapacidade e seus familiares. O projeto piloto iniciou-se com sete balcões, um pouco por todo o país, nos Centros Distritais de Segurança Social de Lisboa, Faro, Setúbal, Porto, Viseu e Vila Real. O objetivo é ter, pelo menos, um balcão de inclusão em cada distrito. Foi garantida pelo Instituto Nacional de Reabilitação a formação específica neste atendimento especializado de forma a informar sobre questões prioritárias como prestações sociais, respostas sociais, emprego e apoio às entidades empregadoras, formação profissional, benefícios fiscais, acessibilidades, transportes, intervenção precoce, educação, entre outros. O modelo está a ser implementado e inclui a possibilidade de estabelecer protocolos em serviços de atendimento municipais, promovendo, por isso, a proximidade das respostas de atendimento com as necessidades locais existentes. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, no interior do país, em particular no Distrito de Bragança, a realidade da inclusão de pessoas com deficiência tem constrangimentos distintos do litoral e dos grandes centros urbanos. Também no interior do país, a iniciativa dos Balcões de Inclusão é fortemente reconhecida pela capacidade de informar, apoiar e resolver os problemas das pessoas com deficiência. Contudo, a dispersão territorial, aliada a uma rede de transportes deficitária e onerosa para as instituições que acolhem pessoas com deficiência, deixa poucas alternativas às famílias. As respostas sociais concentram-se na sede do Distrito, em freguesias mais distantes, de concelhos mais afastados, a solução passará, inevitavelmente, por lares residenciais, distantes da família e amigos, uma vez que os centros de atividades ocupacionais existentes não conseguem suportar os custos das locações diárias. É por isso oportuno questionar o Governo. Qual é o ponto de situação da implementação da Rede Nacional de Balcões de Inclusão? Quantos balcões e qual o calendário de abertura? Como tem sido a procura de pessoas com deficiência e seus familiares em balcões de inclusão já abertos? Por último, e recorrendo à prioridade política deste Governo na valorização do interior do país, como está a ser desenvolvida a estratégia de inclusão de pessoas com deficiência em territórios do interior do país? Diz.